Colegas associadas e associados da ASP, a associação me deu a honra de coordenar a revista número 157 do Advogado. A revista do Advogado é uma publicação tradicional que vem desde 1980, trazendo temas importantes para a nossa atuação profissional, para o nosso conhecimento, para o enriquecimento das nossas relações enquanto profissionais. E foi extremamente honroso concluir esse trabalho que traz temas de enorme relevância. A revista versa o tema o trabalho depois do Covid. Isso não significa que o Covid tenha acabado, mas depois do advento do Covid. E traz o estudo de temas importantíssimos, como questões de direito sindical, questões de meio ambiente, questões de teletrabalho, trabalho remoto, as relações entre advogados e escritórios de advocacia, problemas que dizem respeito à cessão de créditos trabalhistas, juízo arbitral, a própria ausência do trabalho ou o trabalho como dor, o trabalho como algo essencial ao ser humano. Eu quero realmente, além de agradecer a todos os coautores, instar e exortar para que todos conheçam essa revista. Vale a pena. Vejam a revista 157 do Advogado, a revista da ASP.